O seu personagem é uma mulher? Não. O seu personagem é famoso pelo futebol? Sim. O seu personagem joga no PSG? Não. O seu personagem é assim no Brasil? Sim. O seu personagem tem mais de 40 anos? Sim. O seu personagem já faleceu? Sim. O seu personagem é o melhor jogador de todos os tempos? Sim. O seu personagem já ganhou a liga dos campeões? Sim. O seu personagem é a gente? Não. O seu personagem é a gente? Não. Eu acho que você está com 100% nada de vermelho. Isso é correto? Sim. Estou certo? Sim. Eu adivinei corretamente. Você gostaria de jogar novamente? Obrigado por jogar. Certo. Aqui está a quinta. Bem-vindo de volta. Eu consigo ver sua mente. Vence em um personagem e eu tentaria adivinhar quem é. É que você está pronto? Sim. O seu personagem é mulher? Não. O seu personagem é famoso pelo futebol? Sim. O seu personagem joga no PSG? Não. O seu personagem nasceu no Brasil? Sim O seu personagem tem mais de 40 anos? Sim O seu personagem já faleceu? Sim Sim Certo O seu personagem possui um gato? Não O seu personagem é o melhor jogador de todos os tempos? Sim Sim Ok O seu personagem já governou a Liga dos Campeões? Sim O seu personagem é argentino? Não Eu acho que você está pensando em Abedir Pelé, isso é correto? Sim Estou certo? Sim Sim, eu adivini corretamente, você gostaria de jogar novamente? Não Obrigado por jogar Tchau Sim, vai de parte 2, começando com a Liga dos Campeões Me pinta, se os comentários estiverem liberados, mandem contas para me fazer com ele Então, fui!